Uma vida boa é um processo, não é um estado de ter, é uma direção, não um destino. Essa frase é muito boa, né? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu hoje vou fazer uma receita muito legal e eu espero que você goste. Essa receita vai te ajudar muito. É fácil e prático. Bora para a receita? Então, nós vamos separar aqui quatro bananas d'água, ok? É um bolinho muito simples de fazer, gente. Vocês vão gostar muito. Bem prático, alguma visita na sua casa. Você está sem ideia do que você vai fazer? É só preparar esse bolinho de banana. Aí me perguntaram assim, pode ser qualquer banana? Eu acho que pode, né? Mas na receita que a gente viu, tinham quatro bananas d'água, ok? Essa receita, como eu falei, ela é apenas com dois ingredientes. Então, nós vamos amassar a banana. Eu vou explicar já já por que são os dois ingredientes. Depois das quatro bananas amassadinhas, olha só que interessante. Vamos pegar aqui a milharina. Aqui eu coloquei uma medida de dois copos americanos. Eu coloquei um pouquinho a mais aqui, 400 ml. Mas é um pouco menos, é 190 ml cada copo, né? Então a gente vai colocar aqui a milharina. E olha só que bacana. A gente vai fazer como se fosse uma massinha. Só isso aqui, sem colocar nada, sem colocar açúcar, sem colocar sal, sem colocar canela, já é o seu bolinho. O bolinho de banana com a milharina. Olha só que bacana que vai ficando. Vai ficando uma massinha, está vendo? Então, aqui já podíamos pegar e fritar ele direto. Tem gente que gosta de fritar ele na manteiga, mas aqui nós vamos fritá-lo no óleo mesmo. Ok? Só que como eu gosto de dar um temperinho a mais, para ficar ainda mais ruim, eu vou acrescentar aqui mais dois ingredientes. Ok? Lembrando, não há necessidade de acrescentar. Só aqui, ó, já está pronto o seu bolinho. Ok? Já estaria pronto o seu bolinho de banana. Tá? Mas eu quero acrescentar mais dois ingredientes aqui. Tá? Então a receita é essa. Olha só que bacana. Então, se você está gostando, antes de eu te falar os próximos dois ingredientes que eu vou colocar aqui, dá aquele like para a gente e compartilha esse vídeo. E, é claro, deixa aí nos comentários de onde você está nos assistindo. E aqui, o próximo ingrediente que vai levar no nosso bolinho, sem necessidade, é meia xícara de açúcar. É o que vale a seis colheres de açúcar. Aqui eu coloquei o açúcar cristal. Você pode colocar qualquer açúcar que você tenha aí. Tá? Nós vamos colocar um pouco de canela. Para quem gosta, viu? Veja que eu falei que esse ingrediente é só para quem gosta de incrementar um pouco mais. Aí, Daniel, quanto você colocou de canela? Bota o que você quiser. A canela é a gosto. E olha como é que não leva água e ela fica, gente. Olha só. Úmida. Uma massa úmida. Por conta da banana, né? A banana tem muita água. Tem uma dica que eu vi que é acrescentar uma pitadinha de sal. Então, eu vou colocar uma pitadinha de sal, ok? Aí fica a seu gosto também. Mas veja que são ingredientes que você tem na sua casa aí. Tá? Daniel, não gosto nada disso. Só quero a banana e a milharina. Pode? Claro. A receita é essa. Eu é que inventei aqui um pouco mais. Agora nós vamos pegar para fritar. Aí você faz o tamanho que você quer, tá? Isso aqui não tem tamanho, proporção. Isso é com você mesmo. Você vai pegar duas colherzinhas aqui, ó. Ó, só para ajudar. E a gente coloca. Não coloque em óleo muito quente. Olha lá. O pessoal fala que parece até um acarajé. Agora eu vou terminar de fritar aqui. Depois eu mostro para vocês. Prontinho, pessoal. Olha só os nossos bolinhos de banana com milharina. Olha, espetáculo, viu? Eu nunca fiz uma receita assim tão rápida como essa aqui. E olha, cheirosa. Ela ficou assim, ó. Eu deixei essas aqui um pouquinho mais. Tá vendo? Tá? Mas essa aqui já tem umas clarinhas, ó. Ó. Tá vendo? Então fica a seu gosto. Você pode deixar um pouquinho mais, pode deixar um pouquinho menos. Mas olha aqui. Vamos abrir? Olha o bolinho por dentro. Olha só o bolinho. Espetáculo, né? Cheiroso. E olha, macio por dentro, ó. Olha como é que ele fica macio. Ó. Cremoso por dentro. E aí? Achou essa receita rápida? Eu te falei. Muito rápida. E muito mais rápido é a sua inscrição aqui no nosso canal. Não se esqueça de, antes de sair daqui, se inscrever no nosso canal e deixar aquele like. Ajuda muito a gente. Grande abraço para você. Até o próximo Momento Receita, hein? Te espero.